e fala rapaziada olha onde nós estamos aí galera pescador é mato e aqui na beira do rio para o peba é muito pescador aí galera pescando aí hoje nós vamos arrancar os peixes aí e o peixe o peixe me ajuda aqui zé me ajuda aqui é bom tá levando para pedra tá filmando tá filmando lá onde é que ele pulou zé levou lá na pedra ai diacho tá filmando tá não vem rir zé ai lá lá puxa da pedra puxa da pedra agarrou agarrou mas vai soltar vai soltou soltou pode ir tá indo para pedra pode ir agora tá claro ele pode perder o pique não o tamanho dele velho vai para o amarelo o saco vai expulsar velho peraí o saco é gigante peraí vosso roubo você tá doido que começou a ser rir do eu papai aopsar filmando e fut E aí Juninho, segura pô, capota não pescador, tá gravando hein, capota não que vai sair no YouTube Olha o tamanho, bitela, puta merda, aqui é pescador, é o fluxo Que piauzão hein, Gustavo, ele ia levar, olha quase soltou véi, olha o dente dele aí, é, parece um ratinho Quase soltou hein, se pegar no dedo, já é, tem que virar, segura, ele me deu uma cabeçada, ia dar uma cabeçada mesmo Filma, tá filmando ainda? Tá, aí você tem que apertar a bolinha ou você apertou o quadradinho? Não, vou apertar o... A bolinha Começou a filmar de novo né? Acho que sim É, deixa eu ver aqui Tá filmando ainda Olha, tá filmando ainda Eita, aí você aperta certinho aqui ó, onde é que tá dois pauzinhos Depois você corta Olha lá, eu não consegui cortar Não, fala sério galera, olha o tamanho, o tamanho desse piauí, não, sério Ó, 20, não tem régua não, 40 Ele deve dar uns 50 centímetros aí, tranquilo Olha o tamanho da boca desse piauí galera Hã? Não, sério Olha aí Você tá doido rapaz, achei que ele Achei que ele ia levar o pai viu Hã, glória Jesus é lindo Aí galera, depois do piauzão nós temos que fazer um oferecimento à Vale do Rio Doce A maior assassina do Brasil aí A maior destruidora do Rio Paropeba Olha o carinha da Vale aí ó Os caras não respeitam nem cagados, os caras da Vale Até os cagados do Rio eles pegam Dizer que tá fazendo é teste Na frigideira, ver se frita Entendeu? O oferecimento Vale A empresa que mata pessoa, animais e rio Tá aí Olha o cara do peixe aí Aí garrou hein, Gustavo Não garrou não? E é o peixe mesmo, véi? Nu Olha o piau gigante que está Você tá doido Foi lá pra pedra Foi lá pra pedra, Zé Foi lá pra pedra, Zé Foi E o sininho esparrenta Ué, ele aqui, Zé Não Garrou, Zé Garrou Será que solta? Não Não Mas tá agarrado Hã? Tá aqui É, rapaziada E hoje Olha o pescador aí, ó Gustavo Lima Pescador de peixe Hã? Tá pegando peixe aí, Gustavo? Pescador, bô Tem demais Os caras não pegam nada E nós Nós já arrancou a peixe Só não deu pra nós gravar tudo aí Mas os peixes Saiu cabuloso Você tá doido? É, fi Que nem brinquedo não, hein?